Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar no cemitério de automóveis Colher as flores que nascerem do asfalto Vamos todo mundo por tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do pó petroquímico Voltar pra casa num navio fantasma Vamos todo mundo por tudo que se possa imaginar Se ficar pequeno a gente aumenta Se não for possível a gente tenta Vamos ficar acima velejar no mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinar no coro dos contentes Se for possível, se não for importante Mesmo assim a gente tenta Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento a gente inventa Vamos remar contra a corrente Desafinar no coro dos contentes Desafinar no coro dos contentes Desafinar no coro dos contentes Vou deixar aqui Vamos lá